Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo vocês receberem a notificação. Gente, o projeto que a gente vai fazer hoje é esta blusa feita de retalhos que não precisa de molde. Olha que graça que ela ficou, gente, ela ficou maravilhosa. Eu usei uma malha, tá vendo? Ela é uma malha lurex. E gente, é sério, isso daqui é um retalho, a gente apenas virou aqui. Olha, vocês podem ver aí no decorrer do vídeo, ela é muito simples de fazer. E se você quiser adquirir esses retalhos aqui, que eu estou fazendo um monte de roupa para vocês, é uma caixa que eu recebi lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, apenas de retalho. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, para quem quiser estar adquirindo as caixas de retalho lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Se você quiser aprender a fazer essa blusinha aqui, super simples e que graça que ela ficou, né, gente? É só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bora, então, fazer mais um projeto aí de retalho, né? Gente, vocês vão precisar, então, de uma blusa que vocês gostem aí, né? Que vocês acham que fica bacana no corpo. E um pedaço de tecido aí, no meu caso, eu estou usando uma malha Lorex, que é retalho. Eu tenho aqui 80 centímetros dessa malha. Peguei uma blusa, então, que eu gosto bastante. Só coloquei aqui, olha, na dobra do tecido. E vou cortar duas vezes a blusa, né? Para tirar frente e costas. No caso dessa blusa aqui, ela não tem a manga. Tá vendo que é uma coisa só? Então, eu já vou fazer assim, tá vendo? Olha, só depois dobrar aqui. Se você for fazer com manga, é só você tirar a manga, tá? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto